Nossa equipe foi até a PAI de Nanuque para conhecer um pouco mais do trabalho da instituição e os projetos para 2013. A PAI é uma associação de pais e amigos dos excepcionais que trabalha com a pessoa com deficiência intelectual e ou múltipla, né? Deficiência intelectual e múltipla. E é uma ONG, é uma entidade, é uma instituição, é parceira do município. Hoje a gente tem uma parceria muito boa, tanto com a prefeitura municipal, que está sempre apoiando, ajudando a gente nos serviços, quanto com a comunidade. E a PAI vive de ajudas, de parcerias, temos convênio com o Estado, com a União, e a PAI é isso. Trabalhamos com a pessoa com deficiência intelectual e múltipla, apenas com esse público. Iniciamos o ano leitivo, dia 4 agora de fevereiro, com grandes expectativas para esse ano. Nós temos alguns projetos aqui na escola de arte, oficinas pedagógicas. Também estamos iniciando com anos finais da EJA. E estamos com as matrículas abertas para o ensino fundamental. E esperamos que a comunidade nos visite também, né? Para conhecer nossa instituição. E que a gente possa fazer um bom trabalho esse ano, para que os nossos alunos tenham grandes avanços na escola e na vida também. A escola conta com 110 alunos, divididos por dois turmos, vespertino e matutino, em 18 turmas, 9 por turno. Melhoramentos na estrutura física estão sendo feitos. A nossa ampliação, reforma e ampliação, ela se dá basicamente na cobertura, né? A ampliação do pátio coberto, que a nossa cidade é muito quente, né? Nós temos um pátio imenso, mas precisamos de cobertura. Então, nós conseguimos isso. Conseguimos colocar o piso no refeitório, que a gente já vem fazendo, né? Fizemos a ampliação ano passado e estava sem o piso. Esse ano nós conseguimos. E mais uma sala de aula, também com piso toda estruturada, toda adaptada. Colocamos barras nos banheiros, as barras de apoio para pessoa com deficiência. E estamos fazendo as adaptações, algumas outras necessárias, né? E essa ampliação se deu graças a uma emenda que nós conseguimos ano passado. E a parceria, como eu já falei, com o município, com a prefeitura, com o prefeito, com o atual prefeito também, né? Que a gente já vem de longa data com essa parceria. A APAE de Nanuque promove diversos trabalhos durante o ano. E quem quiser conhecer o trabalho da instituição, pode visitar ou ligar para ter devidos esclarecimentos ou manifestar ajuda e doações.